Terminou agora há pouco em Caçapava a procissão de Corpus Christi, que saiu do santuário de Santo Antônio de Pádua e seguiu até o Campo do Padre, onde foi celebrada uma missa campal. Enfeitar as ruas para a passagem do Corpo de Cristo é uma tradição católica que existe há mais de 50 anos na cidade. No percurso de 3 quilômetros, os tapetes demonstraram a fé dos 2.500, ou melhor, dos 1.500 voluntários que trabalharam durante toda essa madrugada. Cores da fé. Sobre o asfalto escuro, colorido divino, expressa a religiosidade dos católicos. O resultado de 10 horas de dedicação de pessoas como Ana Lúcia. Esse painel de 50 metros. Ele representa realmente a Eucaristia, nós temos aqui o cálice e a hóstia, no qual nós representamos o alimento realmente da nossa religião, da nossa fé e o alimento. São dezenas de painéis espalhados pela cidade. Produção de 1.500 pessoas. Ao redor, espectadores em procissão observam. Outros registram. Os próprios moradores sempre se surpreendem com as obras. Você vê a dedicação das pessoas que estão aqui, né, passando frio e a alegria deles estarem aqui mostrando. É uma demonstração de fé mesmo. 80 toneladas de areia foram utilizadas na confecção dos tapetes de Corpus Christi, mas outros produtos completam os painéis. Neste, restos de carpintaria, ofício do esposo São José, envolvem o rosto de Maria. O macarrão compõe esta figura, representando o alimento espiritual dos católicos. O coração pulsante da igreja é inspiração para a manutenção dessa tradição de décadas. É uma demonstração pública da fé da igreja. Nós cremos em Jesus realmente presente no sacramento da Eucaristia. O costume de enfeitar as ruas aqui em Caçapava se repete há 52 anos. São 3 quilômetros de extensão percorridos pelos fiéis em procissão, acompanhando o Cristo, representado no Santíssimo. Então, as ruas enfeitadas significa isso, né? O povo, todos nós que acreditamos na presença da Eucaristia e é o Cristo que vai ao encontro de todos nós. Futsal. A sorte entrou em quadra na rodada de ontem pela Liga Paulista. O Ioca, de Guaratinguetá, conseguiu um empate fora de casa contra o Grêmio Mogiano. A equipe do Vale do Paraíba começou vencendo, cedeu a virada e, quando o jogo estava em 2x1, Juliano pegou um pênalti e deu moral para os visitantes. Aí o Guará foi para cima e Tuiu igualou o marcador. 2x2, placar final. O Ioca está agora em oitavo lugar com 18 pontos ganhos. Liga Nacional de Futsal. São José enfrenta, neste momento, Minas, no ginásio do Tênis Clube. Embalado por duas vitórias consecutivas, a equipe joseense está em oitavo lugar na tabela e busca manter a regularidade para garantir a vaga na próxima fase. O jogo começou às seis e meia da tarde e, por enquanto, está empatado em 1x1. Vôlei. O Taubaté Alviazul agora é tricolor também. Depois de anunciar a parceria com o São Paulo, o time do técnico César Douglas retomou esta semana os treinamentos para os Jogos Regionais, que começam em julho. Desfalcado das estrelas que estão na seleção brasileira, o elenco já conta com os reforços para a nova temporada. Esses gigantes levam peso da responsabilidade de uma excelente temporada passada. E não estranhem o uniforme deles com o símbolo do São Paulo estampado. É, sim, o Taubaté da última temporada, que agora virou parceiro do São Paulo. Oito nomes do elenco são novos. O central Yalisson veio da equipe da Universidade Federal de Juiz de Fora. As expectativas são as melhores possíveis, ainda mais com um grupo fortíssimo, né? Que conseguiram montar também esse ano. Então, trabalha forte, trabalha firme para que nós consigamos aí cumprir nossos objetivos. E pela conversa, parece que o pessoal recém-chegado não demorou nada, nada para se entomar com os companheiros. Sentem-se em casa. Receber bem os reforços da equipe é papel dos veteranos. A gente vai tentar fazer que eles se sintam bem, se sintam em casa, para no comecinho de julho já sair campeão dos Jogos Regionais. Nesse novo Taubaté, digamos, muito mais tricolore, menos alve azul, o técnico garante que só as cores e os jogadores mudaram. A gente está defendendo Taubaté, né? O clube é Taubaté. São Paulo é uma parceria que nos dá uma visibilidade muito grande, que nos trouxe como um patrocinador mesmo, uma condição de montar essa equipe desse nível, né? No padrão de estar lutando com títulos. Então, na verdade, a gente já está muito habituado à pressão e trabalhar com uma exigência alta aqui em Taubaté, né? Desde a temporada de 2013. Isso acrescenta para realmente ver que o projeto está consolidado, e o São Paulo está acreditando na FUNVIC Taubaté. Reencontro dos ídolos com a torcida vai ser mês que vem, durante os Jogos Regionais, que serão disputados em Taubaté. Lipe, Rafa, Felipe, Lucarelli e Riad disputam a Liga Mundial pela seleção brasileira e só devem voltar ao time no Campeonato Paulista. Novos atletas, contratações, desafios, fôlego novo aqui no Abaeté. Mas essa nova temporada aumenta uma rivalidade antiga. A equipe do São José contratou ex-nomes da equipe Taubatiana, como o Dante e o Lorena. Reforços na equipe de lá, que podem incomodar a soberania no vôlei regional da equipe daqui. Isso é importante para a região, é importante para o vôlei nacional também, criar mais essa computação de uma rivalidade de duas cidades próximas. Isso existe em outros estados, como no Rio Grande do Sul, Canoas, Novo Hamburgo, também são cidades próximas. Isso nos alimenta para trabalhar mais, mas é uma condição que vai ser interessante, vai ser bom para o espetáculo, vai ser bom para o público. Jogadores que nos ajudaram na temporada passada, que fizeram por merecer mesmo os títulos conquistados aqui em Taubaté, está aqui perto e a gente tem a condição de revê-los em breve, trocar ideia, mas dentro de quadra, realmente, cada um buscando o seu objetivo, que é a vitória. É, amigos, amigos, mas em quadra. Eu quero levar o Taubaté no pódio em primeiro lugar e depois a gente conversa, depois do jogo, eu ganhando o jogo, do meu time ganhando o jogo, aí a gente conversa tranquilo. O Bande Cidade termina aqui, mas continua na internet. Se você perdeu alguma reportagem, reveja no site da TV. Participe do Jornalismo da Bande com sugestões de matérias em nossos perfis no Facebook e Twitter. Fique agora com o Jornal da Bande e as notícias mais importantes do Brasil e do mundo. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite para você e até amanhã.